Hoje os anos, os autonomistas da nossa região, recebemos neste palco o líder do PSD Funchal e autarca da capital, Pedro Calado! Viva o Pedro! Olê! Viva o Pedro! Olê! Olê! E quem não solta não é da Jota! Boa tarde! Boa tarde Madeira! Boa tarde Chão da Lagoa! Boa tarde PSD! Viva o PSD! Viva Madeira! Caros amigos, caras amigas, caros amigos, caras amigas, em Setembro neste ano só temos um caminho a fazer, é o caminho da decisão inteligente, é o caminho de continuarmos a construir a nossa Madeira, a Madeira com a qual nos orgulhamos, que foi construída com este partido há quase 50 anos. Viva a Madeira! Viva o PSD! Em Setembro, em Setembro só há um caminho, é o caminho de pôr na rua aqueles senhores que estiveram sempre contra o desenvolvimento da Madeira. Nós não queremos aqui os socialistas, não queremos essa corja que nunca contribui para fazer uma escola, uma estrada, para pôr água na casa das pessoas, para construir melhores acessos. Hoje, minha gente, nós fazemos o Porto de Menezes ao Canicial em menos de uma hora. Esses senhores, na altura das eleições, vêm sempre bater bancadigas nas costas, mas na hora H estão sempre a votar contra o desenvolvimento, a falar mal dos empresários e a falar mal daqueles que constroem a Madeira para os nossos filhos. Rula com esses senhores! Em Setembro, em Setembro é o mês no qual temos que nos orgulhar dos autarcas que nós temos, temos que nos orgulhar dos nossos deputados, dos elo-deputados que nós tivemos, que construíram uma região de desenvolvimento como a nossa nos últimos 50 anos. Hoje é um orgulho ver ao chão da Lagoa, ver esta massa humana, este povo tão caloroso, que nos dá força e faz-nos acreditar que é este o caminho, é o caminho para os nossos filhos. Obrigado, Madeira, obrigado, Mandeirense, obrigado, PSD! Em Setembro só há uma decisão, em Setembro só há uma decisão, nós temos que continuar a dar força àqueles que nunca viraram as costas ao trabalho. Somos um povo humilde, somos um povo trabalhador, somos um povo que encontra sempre pessoas para os problemas. O único sítio no país onde funcionou uma coligação foi aqui na Madeira, foi com o Miguel Albuquerque. É com o Miguel Albuquerque que nós temos que continuar esta rota de crescimento, é com este PSD que nós temos que continuar o nosso caminho. Esta é a primeira grande mensagem que vos queria deixar hoje, é uma mensagem de trabalho, é uma mensagem de orgulho e de esperança, mas num caminho que tem que continuar a ser o nosso. A segunda mensagem que vos queria deixar, porque esta não é só uma festa popular, não é só uma festa para o povo, é uma festa também partidária. E sendo uma festa partidária, caros amigos, não vamos mais brincar aos partidos, nem às elites, nem àqueles que querem alcançar o posto de lá de cima, sem nunca terem trabalhado. Primeiro trabalhem e depois apresentem-se às eleições, apresentem-se para ganharem o que temos que ganhar. Quero-vos dizer para terminar, foi sempre um orgulho trabalhar ao lado do Miguel Albuquerque e vamos continuar nesta ronda e nesta senda de trabalho e de humildade. Não há vencedores antecipados, nem há candidatos antecipados. Primeiro trabalhamos, mostramos trabalho e depois então chegamos à frente. Obrigado a todos, obrigado a Miguel, viva o PSD, viva a Madeira! Minhas senhoras e meus senhores, é a vez de termos neste palco.